Quem nunca levantou tarde da noite pra ir comer alguma coisa? Que atire a primeira pedra, ou melhor, que comente aqui nos comentários. Então, bora lá. Play. Tá, começou. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Preciso levantar pra comer alguma coisa. Padrão, né? Mas tá ali deitado no sofazinho aqui, ó. Toma, sofazinho de rico, né? Mas tá bom. Você vê já tá com cheadinho, né? Padrão. Desligar ela aqui pra não sair a... A Samarinha, minha linda, meu amor. Beleza. Tá, uma luzinha legal. Não, você vê que... Mano, eu já tô cagando de medo. Calma. Calma. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Vou abrir essa porta aqui. Caraca, o banheirão do cara. O banheiro feio, hein? O banheiro é feio, mano. A privada é... Nossa. Que isso, mano? Essa privada tá meio... Caraca, não tem um espelho na casa do cara. Que da hora, né? Ele vai ver... Não vai ver nada. Não, não. Tem como dar um mijão aqui, não? Não sei, não. Tá. Aqui é o quê? Ah, não conseguiu... Tá trancada. Beleza. Fecha a porta aqui do banheiro, né? Acho que eu desliguei e liguei ela sem querer, da última vez. Certeza. É mentira. Ai, meu Deus. A pedra cadera me assustou, mano. Pensei que já era um bicho ali, velho. Já? O coração já parou por três segundos. Ah, mano. Eu vou tomar susto. Eu não quero tomar susto, velho. Eu tô cansado dessa vida. Tá vazando. Não me diga. Ele precisa fazer alguma coisa com isso. Caraca. Eu peguei o negócio e coloquei aqui. Tá bom, né? Tampão. Opa. Ah, mano. Tá de brincadeira, né? A gente tem um flashlight? O quê? Como é que liga? Tá trancada. Mano, tem um bichando aqui dentro, gente. Socorro. Mano, tá tudo escuro. Eu não consigo ver nada. Tá, e como é que liga a lanterna? É, L. Tá. É melhor te voltar, né? É melhor te voltar. Deixa eu... Eu não vi nada. Não vi nada. Aconteceu. Está tudo bem. Vamos preparar aqui o nosso miojo. Vamos lá. Vamos preparar o nosso miojinho aqui. Todo mundo sabe que nós pegamos um pouco de brown. Tá aqui dentro da panela. Ah, tem que encher a panela de água. Enchemos a panela de água. Coloca aqui na... Não, coloca direito. Não, o cara não coloca o negócio direito. Dá até a hora. Vamos botar um salzinho aqui, né? Tem que... Nossa. O sal tá bem... O sal tá... Tá ver, velho. Precisa de quê? Ah, dá uma mexidinha, né? Tem que dar uma mexidinha. Beleza. Agora, coloca aqui. Tio bowling. Tá. Dá pra pegar a faca? Pega a faca, mano. Tem um bichando lá. Tem um bichando... Ah, não tem nada, não. Não tem nada, não. Table. Vamos pegar aqui. Taca aqui dentro também. Beleza. Um pouquinho de ovo. E salsicha? Taca salsicha também. Isso aqui? Não, isso aqui não tá preto, não. Estou batido. Eu vou abrir. Eu... Olhei pra trás. Tão bichando aqui. Nossa, eu olho de um... Mano. Que isso? Ah, não precisa esticar. A porta tá trancada, cara. Mas você não pode abrir desse jeito. Você acha que você é quem? Ai, meu Deus. Eu preciso verificar os meus slicks aqui, caramba. Tem alguém entrando na nossa casa. Ai. Ah, mano. Eu vou ser assustado. Não. Não, não, não. Sem pressão. Beleza. Dá uma mexidinha. Agora vamos lá ver o bichando. Tem um bicho na escada. Tem aqui. Sabia. Aqui, aqui. Nossa, o cara tá enfiando. Porão. Fecha o porão, caramba. Fecha esse porão, cara. Fechinhos biloqueiros, tá? Tá trancado ainda. Isso aqui. Nossa. Que susto, viado. Você me assustou, seu boneco de homem. Boneco de homem. Eu não entendi o que ele falou. Ô, homem de boneco. O quê? Ah, tá. Vou botar isso aqui também. Boa, macarrãozeira. Sei lá. Tem um barulho. Meu celular. Mano, tem barulho aqui, velho. Ah, tá. Burra, é aqui. Alô? Tomei susto. Não. Meu Deus. Eu nem li a legenda, mas eu tô tão tenso que eu nem li a... Vamos mexer aqui. Mexe um pouquinho. Mexe, pô. Mexe um pouquinho. Mas tem que comer logo que o miojo dormir, velho. Senão o bichano vai começar a atacar a gente, velho. Não tem gente gritando em algum lugar aí. Eu preciso entrar com o vete pra dormir. Tá. Bora lá. Ah, tá. Agora eu vou pra minha cama. Eu vou encontrar o bichano, tenho certeza. Bicho. Peraí, eu tenho que ir pra minha cama. Onde que é minha cama? É aqui? Não. É aqui. Minha cama é o banheiro, rapaz. Vai fora. Tá. Onde que é meu quarto? Ah, não andar de cima. É aqui que eu... Vejo o bichano. Não, tô com medo demais, não. Não tenho medo não, rapaz. Go to bedroom. Congratulations. You were made in the news. You were twice too hard. Oh, yes, baby. Terminei em 7 minutos e... Caraca, velho. Preparamos o nosso miojo. Viu como é fácil, galera? Um tutorial aí pra vocês. Eu nem falei o nome dos ingredientes, mas acontece, né? É assim que se prepara um miojo, um yakusoba ali pra você tomar. Isso. Beijos e até mais. Tchau.